Oi pessoal, eu sou a Beatriz Virgínia. Eu percebo que o compositor de Lermando Reis é um compositor bem querido por vocês, então por isso eu escolhi tocar mais um choro dele, que é o Maguado, e eu vou utilizar o arranjo do Edson Lopes. Se vocês tiverem outras sugestões de outras peças que vocês querem ouvir do Lermando ou de outros compositores, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Se gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos, e é isso. Música 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 Música